Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial diretamente no aplicativo do PicPay. Você pode resgatar o seu auxílio emergencial, sua segunda parcela, sua terceira parcela, através do aplicativo PicPay e não esperar até o dia para fazer saque e transferência. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, se você está aí desesperado, querendo tirar o dinheiro, mas não tem uma conta digital, basta você baixar o aplicativo do PicPay, faça isso e eu vou mostrar passo a passo como que você vai receber o seu auxílio emergencial diretamente no aplicativo do PicPay. é muito simples, fácil e rápido assim dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, na tela do vídeo? Primeiramente, vocês vão baixar o aplicativo do PicPay conforme eu estou mostrando dentro do aplicativo. E assim, essa imagem que vocês estão vendo e cadastrar seus dados. Logicamente, com o cartão virtual Elo da caixa, você vai ditar os dados clicando em carteira. Conforme vocês estão vendo a tela do vídeo, vocês vão clicar então na opção Adicionar. Do lado, em Retirar. Então, clique em Adicionar. Logo vai aparecer para você a primeira opção Cartão de Débito Virtual Caixa. Adicione saldo com o seu cartão virtual da caixa. Vocês vão ver que logo abaixo aparece Boleto Bancário, Transferência Bancária e Banco Original. Clique na primeira opção Cartão de Débito Virtual Elo da caixa. Clicando aí, vai aparecer para você esta imagem. Você vai precisar cadastrar o seu cartão virtual Caixa Elo no PicPay. Já tem o cartão virtual? Você vai clicar nesse botão verde. Caso queira saber maiores informações, clique então Como Gerar. Clicando assim, vai aparecer para você esta imagem. Acesse o seu Internet Bank ou aplicativo Caixa. Clique na aba Cartões. Selecione Cartão de Débito e depois Cartão Virtual. Selecione Elo. Digite sua senha. Pronto. Seu cartão foi gerado. Se ainda tiver dúvidas e precisa de ajuda, clique Preciso de Ajuda. Mas não tem necessidade. Já tem o cartão virtual? Digite então o seu número do cartão virtual da caixa. Conforme vocês estão vendo na tela, eu digitei o número do cartão, né? E aparece aí em cima do cartão o logo da Elo. Então vocês estão vendo que já digitando o número do cartão, aparece o número da Elo, tá? Você vai digitar então a próxima opção, o seu nome. Logicamente que eu estou fazendo a simulação e eu estou usando esse cartão aqui, Elo, tá? Então ele me deixa fazer essa operação. Mas logicamente que não é o cartão da caixa. Pede então em seguida posse ao nome a data do vencimento do cartão. Então você vai escolher aí no seu cartão virtual que você está vendo aí no aplicativo a data do vencimento, a validade do cartão, tá bom? Você vai digitar. Em seguida, pede o código de segurança do cartão virtual, tá? E eu estou digitando. E agora você vai digitar um apelido. Então coloca aí caixa segunda parcela, tá bom? Caixa segunda parcela. Só para vocês salvarem esse cartão como cartão virtual. E feito isso, você vai clicar em próximo. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Pronto. O cartão virtual é cadastrado e o dinheiro você transfere, então, para o aplicativo do PicPay. E com esse aplicativo, você pode sacar o dinheiro nos caixas 24 horas ou fazer pagamento ou enviar para um banco. Você que escolhe. Na opção, então, TED para conta bancária, você escolhe os bancos que você quer transferir. Escolha o banco. E depois, você também pode gerar um boleto e pagar o boleto e cair em outra conta. Caso você queira também mandar para o banco original, basta você clicar no aplicativo original. E caso você queira retirar o dinheiro, então, você vai clicar na opção retirar. Você vai no saque caixa 24 horas e aí você escolhe, então, o valor de 600 reais ou 1.200, que é o valor que você vai sacar. E saca no caixa 24 horas através dessa operação que eu mostrei para vocês aqui. Fácil, simples assim, dentro do nosso canal. E agora, Leandro, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.